Bom, a gente está aqui com o Marcelo Sawaya, que toca o projeto Energia Olímpica. A gente está aqui no Morro do Tabajara, Rio de Janeiro. A história é como essa bicicleta Calói Aru 20 veio parar aqui. O Marcelo tem esse projeto há 11 anos, onde são ensinadas as quatro lutas olímpicas para os jovens daqui da comunidade. O Marcelo é conhecido da gente, a Shimano está próxima do trabalho do Energia Olímpica. E nas Olimpíadas a gente combinou de deixar duas bicicletas aqui para o Marcelo sortear com os alunos dele, com a criançada da comunidade, até para incentivar, motivar a criançada a conhecer outros esportes, no caso ciclismo. Marcelo, e aí? Está aí com a bicicleta? Vamos entregar hoje uma delas para a criançada. Pois é, é a promessa cumprida. Ano passado a gente teve essa oportunidade bacana da nossa relação com o João, com a Shimano, aproveitando as Olimpíadas, que é esse grande show dos esportes olímpicos. Aqui a gente trabalha com esse conceito do olimpismo. No caso, as nossas quatro lutas são as quatro lutas olímpicas. A gente trabalha com o conceito de arte marcial formativa, mas também é aberto a outras possibilidades, como o ciclismo, que é bem legal, principalmente para uma cidade como o Rio de Janeiro, nessa cultura do transporte cicloviário, inclusive para o seu viés esportivo. A molecada ficou muito animada, no passado a gente fez algumas ações juntas, e agora é hora de entregar as bicicletas para a alegria da molecada. Aproveitar para agradecer mais uma vez a Shimano, tenho certeza que é a primeira de várias outras ações. A Calói também, que foi quem entregou essa bicicleta, eles acreditaram, viram que seria uma iniciativa simpática, então a gente está aqui e agradece o Planeta da Bike, o Márcio de Miranda, que está aí também apoiando o projeto. Quem quiser conhecer um pouco mais da energia olímpica, visitar o site, o Facebook. www.energiaolimpica.com.br São 11 anos de trabalho, e o que a gente faz aqui é usar o esporte, a arte marcial formativa como base, para um trabalho muito maior, que eu acho que vale a pena conhecer, a gente tem muito orgulho de estar participando disso. É isso aí. Então é luta olímpica, ciclismo... Tecnador, boxe... Não, ciclismo seria muito legal também. Ah, tudo junto, claro, sem dúvida. Futebol, né, futebol já está enraizado, a gente tem que incentivar os outros esportes agora. É, e no momento como a gente está passando de novo, com essa volta da vulnerabilidade social, o esporte é um ótimo caminho para blindar essa molecada, esses perigos. É um bem inalienável, assim, a prática esportiva, entender a filosofia esportiva, isso faz parte da formação integral do indivíduo, a gente acredita nisso, tenho certeza que eu falo pela energia olímpica e pela estimada. Obrigado, Marcel. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.